A partir de quarta-feira, dia 20, os partidos políticos já podem começar a apresentar os seus candidatos para disputar os postos de Presidente da República, Governador, Senador, Deputados Federal e Estadual. Os eventos são conhecidos como Convenções Partidárias. Dia 20, início das Convenções Partidárias. Agosto, dia 5, prazo final para a realização das Convenções Partidárias. Dia 6 de agosto, a imprensa fica proibida de dar tratamento privilegiado a qualquer candidato ou partido. Já no dia 15 de agosto, fim do prazo para registro de candidaturas. Dia 16, início da propaganda eleitoral. A partir de agosto, os candidatos devem evitar algumas práticas, como o uso de robôs para disparos automáticos com mentiras para difamar adversários ou se promover. As infrações podem causar até mesmo a cassação do candidato. Dia 26, início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão. Já em setembro, entre os dias 9 e 13, prazo para prestação de contas parcial de campanha. Dia 12, fim do prazo para julgamento dos que registram de candidatura. E último dia para pedir substituição de candidatos. Dia 15 de setembro, divulgação das prestações de contas parciais de campanha. Dia 29, fim da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão. Já em outubro, o principal acontecimento de outubro é a realização do primeiro e segundo turnos nas eleições. Neste ano, 1.192.334 eleitores estão aptos em Rondônia e poderão comparecer às urnas em outubro para escolher os seus candidatos.